Ó, e aí Pedrada Music, solta essa suigueira porra E aí Pedrada Music, solta essa porra, yeah Ela bebeu do meu ir, que fumou meu baseado Inventou uma desculpa, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta Coloca a camisinha e passa o olhinho Senão o Jerry te machuca, não corre, não foge Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta Ela bebeu do meu efe, fumou meu baseado Inventou uma desculpa, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Coloca a camisinha e passa o olhinho, senão Jerry te machuca Não corre, não foge Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta Ela bebeu do meu ir, que fumou meu baseado Inventou uma desculpa, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta Coloca a camisinha e passa o olhinho Senão Jerry te machuca, não corre, não foge Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta, não corre, não foge Tu vai sentar filha da puta Ó, ó, ó Amém.